Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Hargrave Um jogo que a equipe dele está patrocinando esse vídeo, então muito obrigado pelo patrocínio E se vocês quiserem dar uma olhada no jogo que é totalmente grátis, primeiro link aqui da descrição, beleza? Parece que é um jogo de plataforma, me lembra aqui um pouquinho do que? Mega Man, mas a gente vai descobrir isso juntos, bora! Bom, vamos lá, já ajeitando as opções aqui, vou pular o tutorial porque aqui a gente é hardcore Primeiro save e beleza, tem umas historinhas, aparentemente não dá pra pular Mas começou a dar problema no que? Na nave Ih rapaz, o tempo restante ele é de 24 horas, como assim mano? Ok, temos um impostor na nave? Temos um impostor matando a tripulação na nave? Mas beleza, vamos lá, a gente é esse cara aí ó, aquele cara ali de óculos do Cyclops do X-Men Ah não, o do Cyclops é vermelho Aí, da hora, eu tô jogando no controle tá? Porque geralmente a experiência pra esse tipo de jogo no controle é bem melhor Mas ali tá mostrando os comandos também no... né? No teclado Então vamos lá, aqui pula, atira, dá um dash Talvez eu não devia ter feito isso Ok, ele gruda na parede Pera Ai, ok My first death foi muito rápido Ah tá, eu não posso... ah, não dá pra dar pulo e dash O dash é só no chão mesmo Beleza Ok Ah mano, já gostei já, cara O que eu faço aqui? Nível 1, 2, 3, 4? Vamos no nível 1 Beleza, onde estamos? Tá Opa 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 Ai, tomei Pera Aí, destruí Tem que ver com calma o que a gente faz aqui Mano, isso aqui É a mesma pegada do que? Mega Man, cara Mega Man Aí, liberei isso aqui Nem sei o que foi aquilo ali que eu peguei, mas tudo bem Ok O negócio me... Ah, eu ganhei 3 negócios ali, cara Tá Ah, eu tenho... Óbvio, eu tenho que pular por cima, cara Por que eu não pensei nisso antes, né? Beleza Pra gente descer é só segurar pra baixo e apertar pulo Ah, eu posso... eu posso... Pera, eu posso atirar pra cima e pra baixo Que da hora Não sabia, mano Tá, vamos lá Aqui tem pra onde ir? Tem, mas eu vou aqui embaixo primeiro Que tem coisa pra pegar aqui Ai Hum... Eu tenho que usar o dash ali, mano Que? Por que que eu morri? Ah, beleza Tá Eu acho que eu não peguei isso aquela hora lá, hein Nossa, já saquei esse jogo, cara Já entendi a mecânica dele, cara Esquema Eu vou pular os... 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 tutoriais ali Porque eu aprendo na raça Aqui é na raça Ó Beleza Opa Aumentei o máximo de HP meu ali, hein Calma Aqui eu tenho que saber como que eu vou fazer isso Pera 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 Ah Ok Tudo bem Eu morri e voltei pra cá Tá ótimo A única coisa que eu acho que eu perdi Isso aqui, ó Então eu passei pra pegar de novo Show Voltei pra cá Eu acho que eu tenho que descer Aqui é reflexo Aqui é reflexo Beleza Cara, eu acho que eu tô no caminho certo, mano Ah, não É pra cá Ah, não Não é pra cá, não Eu vim dali Então eu desço aqui agora Exatamente Ah, e como que eu faço? Tá, já entendi pra chegar ali Eu preciso passar pelo... pelo outro lugar Ah, e se eu passar ali eu morro Ou se eu passar correndo, não? Faz um teste Ok, não Ai, comei o Hitler Beleza Beleza, tudo certo Deu certo aqui Tá, vou passar aqui Nossa senhora, mano Mas morri no final Não acredito, cara E quando eu morro Eu perco O negócio ali Então eu tenho que... Aí, peguei Como não saiu? Não, mano Eu não sei passar isso aqui, não Ah, é só eu fazer isso aqui também, né Aí, beleza Boa, mano É isso Nem sempre é no caminho mais fácil, galera Que parece ser mais fácil Tá pregando O negócio caiu ali, mano Calma Ai, eu não sabia o que fazer Ah, eu perdi o negócio lá Eu acho Ah, eu não precisava ter pulado aqui Tá O que eu faço aqui, então? Ah, é um laser É só eu passar rapidão E agora? Como é que eu faço aqui pra passar? Ah, moleque Ninja demais, mano Joguei muito Mega Man na minha vida, cara Toma Eu posso tentar passar aqui, ó Hum, eu tenho que pular ao contrário Boa Mas acho que aqui é o Não, aqui é o caminho secundário Beleza Mano, aqui o cara é muito ninja, né Pode falar Desce Aqui, mata esse bicho aqui Mas eu tenho um caminho pra vir pra cá, né Onde é que é isso aqui? Na real, eu acho que não é um caminho linear, não, né Eu tenho... Quer dizer, é um caminho linear Mas eu tenho que saber aonde... Complicou aqui, hein Complicou nada Aqui o cara é mestre Opa Toma Pera Ai, que bombeada Não tinha saído o negócio ainda Putz, grila, mano Eu na real, agora que eu vi que aqui na direita Tem um negócio de vida meu ali, entendeu? Que eu tenho que ver se aquilo dali realmente diminui minha vida Calma aí, vamos passando, vamos passando Ok, não é aqui Pelo menos não agora, porque ali é uma das saídas Ai Pera Caiu rápido Ai, eu tô enroscando a parede Eu tenho que só segurar ali Não Pera Não, por que ele tá segurando a parede? Eu preciso cair certinho Eu tenho que cair certinho Cara Ó Desse jeito, moleque Não dá pra quebrar aqui Tá, precisa de um negócio, acho que mais forte Nossa, mas não tem... Não, gente Não tem... Putz, grila, mano Calma Eu acho que eu sei como passar Mas vai ser difícil aqui Nossa, mano Eu dei um pulinho E mesmo assim Eu dei um pulinho E mesmo assim Ele foi alto, cara Eu preciso dar um pulinho Assim, ó Entendeu? Aí É isso Beleza Ah, peraí Ah, não dá pra segurar, cara Eu tenho dois botões aqui em cima que fazem alguma coisa Mas eu não sei o que que é Beleza Ai, quase morri Beleza Beleza Show Consegui Ok Tá O que que eu faço aqui? Ah, esqueci do laser ali, mano Nossa, eu pulei muito alto ali Não 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 Cara É difícil o jogo, hein Aí Beleza Ai, eu tenho que apertar o dash ali Aí, boa Beleza Agora é rápido Eu não tô nada, mano Aqui Beleza Ai Aí Pra cá Beleza Agora vai ter que ser rápido Não Não Eu pulei errado Daí, tipo assim Apesar de ter dado certo o primeiro pulo Deu errado Foi totalmente diferente do que eu queria, cara Mas tudo bem Boa Ai Tem que ser muito rápido ali, cara Aí, beleza Beleza Ah, eu não vou passar a pegar aquilo dali, não Aí Agora eu fui direto Não acredito, cara Opa É o boss Eita preula Eita preula Eita preula Não sei o que tá acontecendo Nossa, mano Foi Pera Pera Acho que tem um padrão Nossa Tô me andando muito alto ali, cara Ah Eu tenho pouca vida Aí, beleza Ai Eu não ia tomar E Tomei Peraí, eu consigo atirar na bola Ah Eu consigo atirar na bola Peraí, é só ficar aqui então, mano Pronto Era só ficar no mesmo lugar, cara Eu nem pensei nisso Peguei O que é isso? Guard Punch Ah Ah, provavelmente É isso que vai fazer quebrar aquele bloco Nossa Mas aqui é Nossa, aqui é apelação demais, galera Caramba Não sei nem o que fazer aqui, mano Acho que eu tenho que Não, peraí Acho que tem como Aqui Dá os dash 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 Nossa Isso aqui é muito difícil, cara Mas não é impossível, né Lógico Dá pra passar com uma certa dificuldade aqui Mas dá Ó Saca só Calma Não Não Beleza Mano, eu vou tentar passar pelo menos isso aqui Foi quase Não Nossa Não acredito Não acredito Mas, mano Tá, ó Ah, esse aqui é o mapa inteiro, galera Olha isso Tanto de coisa que tem pra passar Que da hora, mano Caramba Tem a coleção de armas Mano, tem várias coisas aqui, cara Mano, que da hora Galera, ó Se vocês quiserem Hargrave Link tá na descrição Primeiro link O jogo é de graça, beleza Só clicar, baixar Funciona em qualquer computador, obviamente E é só jogar, mano Se vocês jogarem Vocês podem mandar lá pra mim no Twitter Tudo mais No Discord Mostrando que vocês jogaram Galera, espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar seu feedback e comentários Aqui na descrição Tem minhas redes sociais Twitter, Instagram Meu Discord Pra quem quiser me acompanhar E o link do jogo Pra quem quiser baixar, beleza Quem não se interessou Dá um clique Só pra apoiar O canal Que ajuda demais Muito obrigado Espero vocês na próxima Valeu Um abraço Falou So light the fire And take me home And light the fire Oh let me go Just let me go And let me go Just let me go Just let me go Obrigado.